É um grande prazer aqui para a gente receber a Ana Carolina Steinkhoff, que vai apresentar para a gente aqui hoje a apresentação dela chamada Uma Sinfonia Diferente, Processo de Aprendizado e Inclusão da Pessoa Autista, que já é um título incrível, né? Eu vou agora introduzir ela e aí vou passar a palavra a ela para ela poder compartilhar tudo isso com a gente. Bom, a Carol é musicoterapeuta formada pela Universidade de Goiás e está atuando diretamente com pessoas autistas no desenvolvimento da comunicação, linguagem e socialização. A sua paixão pelo campo levou a se tornar uma empreendedora social, buscando maneiras criativas de promover a inclusão e o bem-estar desses indivíduos. O programa dela, chamado Uma Sinfonia Diferente, que representa o primeiro musical brasileiro protagonizado por pessoas autistas, já atendeu mais de 4 mil pessoas autistas em várias cidades do Brasil. Essa metodologia recebeu o prêmio de tecnologia social da Fundação do Banco do Brasil. Em 2023, ela recebeu o prêmio Pretas Potência. E agora, todo o prazer, introduzindo a Carol para conversar com a gente. E, Carol, com você. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. O convite veio de uma forma muito inesperada e eu fiquei muito feliz em receber o convite, em poder compartilhar com vocês um pouco da experiência que nós temos aqui com o programa Uma Sinfonia Diferente. E também todos os aprendizados. E é muito significativo por ser, no mês de abril, dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, terça-feira. Então, falar sobre o tema do autismo, falar sobre a inclusão, sobre as possibilidades de aprendizado e desenvolvimento da pessoa autista é realmente um prazer. E eu falo isso não só por mim, mas por toda a equipe que faz a Sinfonia acontecer. E eu vou contar um pouco mais da história para vocês. Vou apresentar como foi o primeiro encontro com todas as crianças e todos os aprendizados que tivemos ao longo desse tempo. E depois vou falar para vocês um pouco sobre a inclusão, sobre o processo de aprendizado da pessoa autista. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Enquanto eu estiver falando, se vocês quiserem escrever, eu posso parar no meio e ir lendo e a gente vai discutindo. Eu acredito que não é uma coisa que eu estou aqui para me ensinar para vocês, eu estou aqui para compartilhar e construir junto com vocês. É uma coisa que eu sempre falo em todos os lugares, nós estamos sempre construindo, então tudo que vocês trouxerem de perguntas ou de experiências que vocês têm são muito bem-vindas. Bom, vou começar compartilhando aqui a tela. Não sei se vocês vão conseguir ver. Me avisem se estiver ok, tá? Deixa eu só... Um som que nós vamos ouvir bastante música. Vocês estão vendo? Sim, perfeito. Bom, então hoje a gente vai falar sobre a Sinfonia Diferente. O nosso roteiro, eu gosto muito de organizar por tópicos, principalmente se tiver alguma pessoa autista assistindo, também é uma parte de organização e de previsibilidade de tudo que nós vamos falar. Então eu vou começar apresentando para vocês o Instituto, a Sinfonia, a Educação da Pessoa Autista e também nós vamos falar sobre inclusão. O Instituto Stenkopf é um centro de atendimento, inovação e pesquisa para pessoas autistas e suas famílias. Nós temos o programa Uma Sinfonia Diferente, atendimentos individuais e clínicos e também temos a pesquisa Mapa Autismo Brasil, que é o primeiro levantamento de dados não governamental sobre autismo aqui no Brasil. Nós fizemos a primeira etapa da pesquisa agora em 2023 e nós estamos indo para a segunda etapa da pesquisa. Quem quiser saber mais, no final eu posso falar um pouquinho mais. Mas para vocês terem uma ideia, nós coletamos mais de 8 mil respostas do Brasil inteiro. O nosso objetivo era analisar só o Distrito Federal nessa primeira fase para analisar todas as estratégias, como nós íamos chegar, as respostas, formulários. E dessas mais de 8 mil respostas, nós analisamos 1.700 do Distrito Federal. Lá no nosso site, Mapa Autismo Brasil, vocês podem ver o dashboard e depois eu posso mostrar um pouquinho do site para vocês também. E essa pesquisa, ela foi aprovada para ser apresentada no maior congresso internacional de autismo, que vai acontecer na Austrália no mês que vem. Nós vamos apresentar, porque é um estudo pioneiro de levantamento de dados para traçar um perfil sociodemográfico das pessoas autistas. O mapa, ele veio muito da minha vivência dentro da sinfonia. Então, o programa Uma Sinfonia Diferente nasceu em 2014. Muitas pessoas falam que as iniciativas nascem quando elas já estão sendo boladas dentro da cabeça, quando você já está pensando estrategicamente. Mas ela começou a surgir por uma demanda que eu vi dentro do consultório com os pais dos pacientes. E também, pela pergunta que eu também vou falar bastante, se uma das dificuldades da pessoa autista é a interação social, por que eu atendo ela sozinha? Por que eu não faço um grupo para a gente desenvolver as habilidades sociais, comunicativas, e apresentar o potencial das pessoas autistas para o mundo? Porque eu não sei vocês, mas eu sempre ouvi que a pessoa autista não fala, não interage, não, 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 não. Como que pode ter esse monte de não se é uma pessoa? E todas as pessoas têm os seus potenciais e também as suas possibilidades de desenvolvimento. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou, esse monte de não. Em vez de a gente olhar para o não, a gente vai olhar para o que é possível. Então, a sinfonia, ela nasce de vários questionamentos e também do olhar, é possível. Existem vários caminhos. O caminho para o João não é o mesmo caminho para o Tiago. Nós vamos encontrar os caminhos para que eles aprendam, desenvolvam as suas habilidades e mostrem os seus potenciais para o mundo. Aqui é uma fotinha de todo mundo, da nossa equipe. Hoje, aqui em Brasília, nós atendemos mais de 60 crianças autistas, adolescentes e adultos. E esse é um pedacinho da nossa equipe, dos nossos voluntários. O programa tem voluntários também, que são muitas vezes da área de saúde, educação, estudantes e profissionais também. Só para contextualizar vocês, eu não venho da área da educação, e sim da área da terapia, e falar um pouquinho sobre a musicoterapia. Para quem não sabe, a musicoterapia, ela é uma formação na graduação e também em pós-graduação. Nós estamos passando por um processo de regulamentação da nossa profissão. É muito importante trazer isso aqui para vocês, porque estamos na fase final de regulamentação. Falta só a assinatura do nosso presidente para a nossa profissão ser regulamentada e assim ser reconhecida em alguns órgãos que atendem pessoas ou planos de saúde que ainda não reconhecem a nossa profissão. Então, a musicoterapia é uma intervenção baseada em evidência científica que usa a música e os seus componentes, melodia, harmonia, ritmo, para atender as necessidades físicas e emocionais, cognitivas e sociais dos indivíduos. Muitas pessoas acham que musicoterapia é só para a gente brincar de música. A gente brinca também. Mas a gente tem um objetivo dentro do uso da música. A música tem um potencial incrível e muitas pessoas não valorizam esse potencial. O potencial de transformação, o potencial de acolhimento, o potencial de trazer o pertencimento dessa pessoa onde quer que ela esteja. Com certeza, vocês têm muitas experiências com música, de começar a conversar com uma pessoa perguntando se ela gosta daquela música ou se conhecer em algum show. Tem alguma música que tem uma história, que traz para vocês recordações. e dentro da musicoterapia nós usamos a música para alcançar o desenvolvimento das pessoas, no meu caso, das pessoas autistas. E aí a musicoterapia pode ser aplicada para todas as pessoas, desde antes de nascer até a fase final da vida, que nós trabalhamos com qualidade de vida na morte. Eu tive uma experiência no hospital de Barcelona onde nós atendíamos pacientes em fase terminal com um acolhimento através da música. Então, o processo de passagem deles era todo musical. Trazíamos música que faz, as músicas que fizeram parte da sua história para aquele momento de passagem que a gente chama de qualidade de vida na morte e também para a família. Alguns benefícios da musicoterapia para o autismo. Nós podemos trabalhar a parte da linguagem, a prosódia, a melodia. É importante dizer que pessoas autistas têm dificuldade na comunicação social, na interpretação, na percepção. E tudo isso é possível trabalhar através da música. Então, trabalhamos linguagem, a percepção, o reconhecimento do tom. Então, muitas pessoas autistas que eu atendo e mais adolescentes, eles relatam que não entendem se o que é aquela frase, se aquela frase é uma pergunta, é uma afirmação. Eles não conseguem fazer essa diferenciação. Então, através da música, através do processo de musicoterapia, nós começamos a desenvolver essa percepção também para o reconhecimento tonal, se é uma pergunta, uma afirmação, uma exclamação. Cognição, a gente trabalha muito no foco, na atenção, nessa dupla percepção do que está acontecendo comigo, o que está acontecendo no mundo. A música tem um potencial incrível para trabalhar esses pontos específicos e sem ser uma coisa amassante. Quando a gente está fazendo música, eu não sei se vocês já passaram por isso, lavando a louça, caminhando, correndo, fazendo exercício, a música, ela te ajuda a motivar, te ajuda a entregar um melhor resultado. Isso também acontece dentro da musicoterapia, dentro das sessões, quando a música, ela é utilizada com objetivos clínicos. Trabalhamos também a coordenação, coordenação motora ampla, motora fina, que é o do escrever, é o do tocar uma nota de cada vez no piano, a parte sensorial. Muitas pessoas autistas têm dificuldade no processamento auditivo, então, tem muitos vídeos que mostram as crianças colocando a mão no ouvido. Então, esse colocar a mão no ouvido pode ser também uma parte sensorial, ou aquele volume está muito alto, ou se som incomoda. e dentro da musicoterapia, nós fazemos um processo de dessensibilização auditiva. E também, a flexibilidade cognitiva, que é um ponto extremamente importante quando a gente fala de uma convivência social. E aqui eu trago o exemplo de um paciente. Nós estávamos trabalhando exatamente flexibilidade cognitiva, já fazia algumas sessões, e eu fui com uma calça jeans rasgada no joelho. Desculpa. Isso há muito tempo. E aí, o que aconteceu? Ele falou, eu não vou entrar na sessão porque você está com a calça rasgada. Então, voltou. Ele tem uma inflexibilidade e a gente começou a trabalhar essa flexibilidade. Aos pouquinhos, só um minutinho, eu estou trabalhando de casa hoje, então, o meu cachorro, desculpa, gente, ele está latindo. Ele queria ir lá para fora e brincar com o meu vizinho. Mas, voltando, essa parte da flexibilidade cognitiva, da calça rasgada, a gente foi aos pouquinhos trabalhando isso dentro da música porque isso reflete em ambientes sociais. A rigidez de eu não vou entrar numa sala onde tem uma pessoa com uma calça rasgada ou eu não vou participar de uma atividade porque existem pessoas ou o lugar, o ambiente é de uma forma que eu não acredito ser o ideal. Então, a parte da flexibilidade cognitiva é extremamente importante na hora da gente pensar no trabalho e no desenvolvimento das pessoas autistas. Eu vi aqui no chat que a Vivian mandou uma pergunta. Muitos são extremamente sensíveis ao som. Na musicoterapia, esse aspecto aparece de forma negativa ou normalmente não é estressante para os autistas. Muitos autistas vêm para a musicoterapia exatamente por causa desse ponto porque eles não conseguem estar em ambientes sociais. E muitos pais, nós fizemos uma pesquisa dentro da da sinfonia e também com alguns pacientes meus perguntando exatamente isso sobre a tolerância ao ambiente social por causa do som. muitos sons ao mesmo tempo. Pessoas falando, buzina, cachorro latindo, criança passando no corredor. Tudo isso é um motivo para aquela pessoa não permanecer em uma situação social. Ou seja, no shopping, no mercado, porque ele não consegue processar todos os sons ao mesmo tempo. O que nós fazemos dentro da musicoterapia? Apresentamos sons de forma individualizada, então uma nota, duas notas, e assim nós vamos construindo camadas de sons, de instrumentos, para que essa pessoa consiga se adaptar e organizar o processamento auditivo e assim permanecer mais tempo em ambientes sociais. O que muitas famílias relatam? Uma dificuldade de passar muito tempo na casa do amigo, num aniversário, no shopping, tem que ser tudo muito rápido, porque aquela criança, adolescente, a pessoa autista, não dá conta daquela situação principalmente por causa da parte auditiva, né? Então, depois de passar pelo processo da musicoterapia, eles conseguem permanecer mais tempo em ambientes sociais. Sala de aula nem se fala, e aí a gente traça algumas estratégias porque não tem como a gente controlar o som que acontece nos ambientes externos. Em casa, a gente consegue minimamente controlar, mas em ambientes externos, não. Então, a gente, e aí cada caso é um caso, mas o exemplo do fone de ouvido, tem alguns shoppings, algumas escolas que já oferecem esse fone de ouvido que é um abafador para a criança, adolescente e adulto permanecer mais tempo naquele ambiente. Então, em cada caso, a gente vai traçar uma estratégia e trazer recursos para que essa pessoa consiga estar na sociedade e passar por essas situações que muitas vezes podem ser situações estressantes. Existem muitos estudos, muitos artigos que falam sobre a musicoterapia e o autismo, a perspectiva comportamental, sensorial, desenvolvimento neurológico. O autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento neurológico, né, do neurodesenvolvimento. O que é isso? Não é um transtorno físico onde, ah, não, tem uma limitação motora. Não, é um desenvolvimento neurológico. E nisso, a musicoterapia consegue atuar de uma forma ímpar, principalmente na parte da linguagem, que é uma parte onde as pessoas têm muita dificuldade de desenvolver pelo amadurecimento cerebral. Então, a musicoterapia e a música ela consegue ajudar nesse amadurecimento para que passe para o processo da linguagem verbal e funcional. O que acontece muito é chegar crianças que cantam. E aí é muito interessante a gente perceber que o córtex auditivo primário, que é uma estrutura bem primitiva no nosso cérebro, ela está preservada e por isso que as crianças conseguem cantar, mas elas não conseguem se comunicar de forma verbal. O que nós fazemos? Criamos músicas funcionais, então, por exemplo, eu quero água. E aí, a gente ensina a criança a fazer a solicitação através da música e depois a gente retira a música e fica com a frase verbal eu quero água. Então, a gente usa a música para trazer uma funcionalidade, depois a gente tira a música para aquele aprendizado ficar de uma forma funcional. Seria bonitinho pedir tudo cantando? Seria lindo. Mas a gente não pensa no que é bonitinho, a gente pensa no que é funcional. O que é funcional para aquela pessoa da porta para fora? O que ela vai usar de recurso? Quais são as ferramentas que eu vou desenvolver junto com ela para ela usar da porta para fora? Então, tudo que a gente faz dentro da sessão de musicoterapia, todos os aprendizados ali, eles precisam ser usados no ambiente social, precisa ser usado como uma ferramenta daquela pessoa estar em um ambiente social. E aí, voltando para a pergunta que eu sempre me fiz quando eu comecei a trabalhar com pessoas autistas. Pessoas autistas apresentam dificuldade na interação social. Por que que eu atendo de forma individual? Por que que está só eu e ela? Por que que não estamos em grupo? Por que que não estamos dentro de uma sala de aula? Por que que não temos outras crianças para a gente trabalhar esses aspectos sociais? Por que? Por que que até em 2015 ninguém tinha escrito muitas coisas, assim, pouquíssimos escritos sobre como trabalhar em grupo de pessoas autistas? Eu sei que tem uma série de dificuldades, uma série de pontos onde ainda não são tão claros nessa interação social, mas eu acho muito possível. Quando nós estamos em grupo e fazemos música em grupo, esse artigo é um artigo que foi desenvolvido durante a pandemia e foi muito, é muito legal perceber o quanto a música em grupo ajuda em vários aspectos. então, esse artigo ele destacou cinco funções e mecanismos principais do cérebro que contribuem para essa conexão social por meio da música. Então, circuitos de empatia, secreção de serotonina, recompensa e motivação, incluindo liberação de dopamina, estruturas de linguagem e cortisol, esses são cinco funções que eles levantaram e que envolvem pelo menos doze regiões do cérebro que foram mapeados dentro desse estudo. Então, já temos muitos estudos falando sobre a relevância de se fazer música em grupo e foi a partir daí que saiu, surgiu a musicoterapia. Aqui estão algumas estruturas que ele falou no artigo, depois eu posso compartilhar os artigos com vocês, porque são artigos muito interessantes de se entender, principalmente quando nós falamos também na parte de educação, de usar esses recursos, ter propriedade para entender o que está acontecendo dentro da sala de aula ou dentro de ambientes onde eu preciso trabalhar em grupo, algum aprendizado específico. Ele se torna muito mais significativo quando a gente usa a música e a música ela é um recurso universal, todas as culturas têm, todas as culturas usam, cada um da sua maneira, mas ele é extremamente importante em outros ambientes, não só no ambiente da terapia como eu vou trazer agora. E como eu estava falando para vocês, esse questionamento de atendimentos individuais me veio a ideia de fazer um musical, um processo de atendimento em grupo para pessoas autistas. Eu confesso que foi um desafio criar, criar é sempre um desafio, e principalmente quando você está em um ambiente onde sempre foi assim, por que vamos fazer diferente? É tão mais fácil atender individual. Você vai fazer? Então você vai fazer sozinha. Se der certo, você vem e me conta. Essas foram algumas frases que eu ouvi quando eu compartilhei a ideia com outras pessoas. Eu tinha um ano de formada e uma psicóloga na época falou, nossa, isso é a empolgação de quem acabou de formar de recém-formado. Pode ser que daqui um mês você desista, mas está tudo bem, o importante é tentar. eu acredito que todos nós somos seres criativos, todos nós temos a possibilidade de criar, de trazer inovação, de olhar de outros pontos de vista, de outros pontos, e a partir daí trazer soluções, e é muito importante tentar, é muito importante inovar, e inovar muitas pessoas acham que é criar uma sinfonia igual foi, mas não, pequenas coisas no seu dia a dia, quando você faz diferente, já traz inovação. Então, eu vou compartilhar com vocês o vídeo da primeira sessão, e aí depois eu falo mais um pouquinho. de novo. Obrigada, pessoal, vocês de volta. Cuidado, pois fica lá na espelha, eu tenho mesmo de vocês. E aí, eu vou picar. É da pair, gente. É certeza. Eu gosto, qualquer coisa que eu fiz. Pode deixar. Não, não, não. Lorena, você é de vídeo, viu? Eu não sei, não sei, não sei, Onde está a gente? Senta aí Vem com a mão, Féu Fica sentado Fica sentado Fica sentado Fica sentado Oi Oi, Oi, Oi Eu não sei se vocês puderam Conseguiram observar algumas coisas Mas depois eu passo de novo, depois que eu falar Pra vocês observarem Essa foi a primeira sessão Quando eu lancei a ideia 20 pais se inscreveram Eu achei que ia ter uns 4, 5 E a ideia do programa é Atendimentos em pequenos grupos De 5, 6 crianças Ao longo de um ano E no final desse ano, juntar todos esses grupos E fazer uma apresentação musical No primeiro encontro Eu não conhecia nenhuma dessas crianças Todos vieram De forma voluntária Eu não conhecia nenhuma delas E eu não sei se vocês perceberam Que eu fiquei falando Oi, Oi, Oi Sozinha O que que aconteceu? Não tínhamos vínculo Não tínhamos conexão Então não adiantava Eu falar Oi, 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 Gente Eu tô aqui Olá, olhem pra mim Porque não tinha vínculo Então o primeiro aprendizado Que eu tive Nesse primeiro encontro E graças a Deus Eu gravei essa primeira sessão Tem, eu acho que São quase 50 minutos O restante é um pouquinho Mais agitado Por assim dizer E é muito interessante observar Que as crianças Elas não olham pra mim Ah, mas autistas não olham Não é por isso É porque não tínhamos vínculo Elas não sabiam O porquê elas estavam ali Depois desse dia Eu confesso que eu fiquei Muito frustrada Fiquei muito, muito frustrada Porque eu tinha certeza Que ia dar certo Porque são crianças Que gostavam de música Eram crianças que Cantavam, dá pra ver Uma delas Que estava cantando ali Mas cada um Do seu jeito Depois que criamos Uma rotina Essas crianças Começaram a participar Outro ponto extremamente importante A rotina A rotina faz toda a diferença Na hora de trabalhar Com pessoas autistas Na hora de ensinar Na hora de compartilhar Na hora de ouvir A rotina Ela estrutura Tudo que nós vamos fazer Traz previsibilidade Traz conforto E aí as crianças Conseguem se desenvolver Um outro ponto Foi a confiança dos pais Eu não sei se deu pra ouvir A mãe perguntando É pra sair mesmo? Sim É pra sair Da sala E eu ficar com as crianças Mas pra eles saírem da sala Eles precisam confiar em mim Então essa construção Da confiança Essa construção Dessa troca Ela foi acontecendo Sessão após sessão Se lá atrás Eu tivesse A cabeça que eu tenho hoje Eu não faria isso Que é o que nós fazemos hoje Os pais Eles permanecem Na primeira Até a quarta Quinta sessão Que é onde Eles apresentam Para as crianças Um espaço novo Quem é o meu referencial De confiança Quando eu estou Em um lugar Totalmente novo Com outras cinco crianças E uma pessoa cantando E tocando um instrumento Que eu gosto Que eu gosto Mas eu não conheço O meu referencial É o meu pai O referencial É a minha mãe Se eles estão ali Eu estarei um pouco Mais confortável E eles também Estarão confortáveis Os pais vão entender Como é a rotina Como que é o processo Então Essa primeira sessão Para mim É sempre Um marco E eu gosto muito De apresentar Porque foi daqui Que saiu O que eu vou apresentar Para vocês Que é Uma matéria Que foi ao ar Em 2015 Do Fantástico Foi Uma matéria Que trouxe Uma visibilidade Muito grande Para o projeto Mas é importante Dizer que A matéria Que vocês vão ver É resultado Desse primeiro vídeo É o resultado De uma construção É o resultado De o que Que vocês querem Cantar hoje E muitas vezes Nós temos A pretensão De eu vou Colocar essa música Eu vou fazer isso Eu 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 Porque eu estou No lugar de ensinar Eu estou No lugar de Trazer coisas Para vocês Desenvolverem As suas habilidades Mas Durante essa troca A gente fez Uma construção Ah, mas são Crianças autistas Sim Mas não deixa De ser um sujeito Que tem seus próprios Pensamentos Que tem a sua cultura Que dentro da musicoterapia Nós chamamos de Identidade sonora Musical Ela não deixa De ter essa Identidade sonora Por isso Que é sempre Importante A gente Ouvir O que eles Têm a dizer Ouvir O que eles Têm Para trazer E muitas Coisas Que nós fazemos Na apresentação Que eu vou mostrar Para vocês Que vai ser Um resumo De tudo Que eu vou falar Muitas coisas Foram as crianças Que trouxeram Foram os adolescentes Que falaram Pode ser assim Se Não tivéssemos Eu E a equipe Um olhar Atento Para isso A gente ia trazer O que está escrito Na teoria E ia impor E é isso Esse é o tipo De aprendizado Que a gente quer E na sinfonia Não é assim Que funciona Nós construímos Tudo que nós Vamos apresentar Para as pessoas Em conjunto Eles também Sabem muita coisa Eles também Podem trazer Muitas experiências Muitas ideias Muitas Muitas Visões Que nós Por sermos Teóricos Especialistas Na área Podemos não ver Então Eu vou só Interromper Esse compartilhamento E vou abrir A outra tela Vocês têm Alguma pergunta Alguma coisa Que vocês queiram Perguntar Vocês podem Colocar no chat Enquanto eu Acho A tela Ou Enfim Cadê? Tem coisa chegando No chat Tem uma pergunta Aqui Deixa eu abrir A maioria dos participantes São TNV1 Ou 2 De apoio Ou mesmo os mais severos Também estão em grupo Sim Os mais severos Estão em grupo Na verdade Chega para a gente Muito mais crianças Mais severas Então Nível 1 Tem bastante procura Mas nível 2 e 3 São as que mais tem procura E o nosso projeto É um projeto social Então A mensalidade Muitas pessoas A gente Faz Por região Então Esse semestre Moradores Da região de Ceilândia Que tem um cadastro único Eles não pagam A inscrição Então eles vêm O que tem acontecido Poucas pessoas Têm acesso A terapia A uma terapia De qualidade Então a sinfonia Muitas vezes É a única Antes nós Tínhamos um pré-requisito Você precisa Estar fazendo Terapia individual Com psicólogo Terapeuta ocupacional Para trabalhar Essa parte comportamental Para participar Da sinfonia Mas a gente percebeu Que O buraco É muito mais embaixo E tem muitas pessoas Que não tem acesso A terapia Nenhuma Então a sinfonia Acaba sendo A única terapia O único lugar Onde essa pessoa Pode se desenvolver Sim Os grupos São mistos A gente não faz Um grupo nível 1 Um grupo nível 2 Não A gente coloca Todo mundo Por quê? A gente precisa Ensinar Também A tolerância O tempo de espera E não é O tempo de espera Só para o nível 1 Nível 2 Nível 3 Para todos Então Todas as crianças Independente do nível Adolescentes E adultos Eles participam Do mesmo grupo Com níveis diferentes Já passei por algumas situações De algumas famílias Falarem Ah, mas o meu filho É muito mais desenvolvido Eu não quero ele no grupo Com Essa criança Que é muito mais comprometida E aí Eu virei para o pai E falei Você está sendo Extremamente capacitista Porque você também Tem muito A aprender Com uma criança Mais comprometida Você também Tem muito A aprender Com essa família Que está aqui Tendo uma vivência Totalmente diferente Da sua Porque o seu filho Talvez é autista Nível 1 E essa criança É autista Nível 3 E para falar Muita verdade Se essa família Não quiser participar Da sinfonia A gente não Fica Ai, por favor Continue independente Não Porque é uma família Que ainda não está preparada Para lidar com as diferenças Não adianta Eu prender uma pessoa aqui E falar Não, você vai aprender Na marra O que são as diferenças Não adianta Isso A gente já entendeu Dentro da sinfonia Então Vai ficar Aquela família Que Quer trazer Para o filho Uma experiência De diversidade Entender que O autismo Ele é um transtorno Do espectro autista E não A caixinha Do autismo nível 1 Autismo nível 2 Ou autismo nível 3 Essa classificação Ela é transitória Se você não tem estímulo E você é autista nível 1 Sim, é possível Você ser autista nível 2 Nível 3 Essa classificação Ela pode mudar Ao longo da vida Então É muito importante A gente ter isso em mente E principalmente Quando a gente for lidar Com famílias Lidar com famílias É um desafio E na sinfonia Nós fazemos dessa forma Mas assim São poucas famílias Que É Que não ficam A maioria fica E aí Esses que não Não Conseguem se adaptar Ou não Não querem Que o filho Tenha essa experiência De estar com Autistas De outros níveis Aí eles Automaticamente Saem Os grupos São fechados Por disponibilidade De horário Familiar Sim Eles são Por idade E horário Então por exemplo De nove Às dez É o grupo De dois Até quatro anos De dez Às onze O grupo De cinco À sete E aí a gente vai Dividindo assim Hoje nós temos Atendimento só na terça-feira Então o último grupo Da terça-feira É o grupo Dos adolescentes Adultos Os jovens Que a gente está Trabalhando com eles Uma funcionalidade Para um emprego Futuro De produção De produtor cultural Então a gente tem Feito isso Nós temos autistas Né? De vários perfis E de vários É Como é que é o nome disso? Ai É ilhas de especificidade Ou objetivos Diferentes Que eles têm Aprendizados diferentes Né? Um gosta muito de desenho O outro gosta muito de música O outro gosta muito De organizar as coisas Então cada um deles Vai aprender Uma função Dentro da produção cultural Então eles também São agentes culturais E também são Produtores culturais A gente faz Esse tipo De trabalho Junto com eles Mas eu vou mostrar Para vocês aqui o vídeo E se vocês tiverem Perguntas Podem colocar no chat E me digam Se vocês estão ouvindo O Fantástico Está começando agora Com a história De um espetáculo Emocionante A ideia Que parecia impossível Nasceu do sonho De fazer o primeiro Musical brasileiro Estrelado por crianças Com autismo Eu acho mágico Eu acho mágico Tocar violino Ana Carolina Toca desde os 12 anos Na hora de fazer a faculdade Já sabia Eu quero fazer alguma coisa Que junte a música Que eu sei que é uma coisa Que faz bem para as pessoas Com pessoas Formou-se em musicoterapia Mas nem o diploma Nem os acordes Do violino A salvaram Da primeira grande frustração Nossa Eu vou aprender o autista Toquei o primeiro acorde A criança virou de costas Para mim Eu falei Como assim Ele virou de costas Para mim Em vez de se intimidar Sentiu-se desafiada O que é isso? O autismo É muito complexo Ele vai de zero a mil Ele tem desde o professor Universitário Até aquele mais Severamente comprometido E no meio Tem os vários graus Célia é a mãe de Otávio De 24 anos O autismo dele É bem severo E diferente do de Lucas Que tem 4 E Maria Clara Que tem 9 anos Por mais leves que sejam Eles são quadros Que implicam uma incapacidade A longo prazo Ou para sempre Mas de todas as dificuldades Nenhuma é mais aflitiva Do que ver rompido Um vínculo de afeto Com a pessoa Que você mais ama A gente sentiu assim O nosso filho se afastando Cada vez mais da gente Ele entrou no mundo dele Foi então que Ana Carolina Percebeu uma fenda No mundo fechado do autismo A relação dele com a música E com o instrumento Todos eles A primeira coisa Nem olha pra mim Vai direto no violão E resolveu juntar Otávio Lucas Maria Clara E outros 20 jovens E crianças Num musical Só de pessoas com autismo Que ela sabia existir Apenas nos Estados Unidos Por que que não tem aqui? Eu falei na internet Não vi nada aqui no Brasil Falei Eita Eu acho que eu preciso Fazer isso A ideia Parecia um tanto estranha A gente ficou com receio A gente imaginou Poxa, como vai ser isso Crianças Autistas De várias idades Como controlar 20 mundos Que não se comunicam Entre si? Foi um caos No primeiro ensaio Eu falei Não Onde eu estou me metendo? Nenhum daqueles garotos Tinha passado Por uma terapia coletiva A gente está acostumado A trabalhar com autismo Enquanto indivíduo Enquanto ser isolado Quando a gente pensa em grupo Tem um histórico de dificuldade De convivência social Mas contrariando Alguns manuais de psicologia O que houve aqui no palco Do auditório De uma escola pública De Brasília Foi bem mais Do que a preparação De um musical Em sete meses de ensaio Pais de crianças com autismo Foram refazendo laços Sob as luzes da ribalta No começo Os primeiros ensaios Era tudo meio No lado que eu falo E quando você chega assim Você não entende O mundo de cada um Aos poucos Você vai vendo Que vai mudando E o céu vai abrindo Para cada pai, mãe Para cada acompanhante Que está com a criança Um mundo diferente Você está entrando No céu Como se aquele tempo escuro Ficasse para trás Através da música A gente pôde ver o Lucas Sorrindo de novo Pôde ver ele se aproximando Da gente Ele pôde trazer ele de volta E vocês dele E a gente dele Os que tem manifestações Mais leves Foram inclusive Assumindo a consciência De sua condição E se percebendo Como crianças com autismo Ela se descobriu Ela já vinha dando sinais Sobre o que é de ser diferente Eu diria que de um mês para cá A coisa ficou mais patente Na minha escola tem muita criança diferente É? Tem? Tem muita criança O que é ser diferente? É bom É? Você acha que você é diferente? Sim E até nos casos mais graves A música foi encurtando A distância imensa Entre o palco e o isolamento Ele olhava Depois ele Tipo assim mesmo Um passo Mais um passinho Depois chega mais para frente Depois senta mais junto Eu achei que ele não ia Não ia se adaptar Ia fugir Não ia ficar junto Com as outras crianças No entanto ele ficou Mesmo que seja balançando Um chocalho Mas ele está lá No palco Antes impensável O encontro de olhares Em que pais se reconhecem Dos filhos A Maria Clara faz uma leitura Do mundo Que se a gente ritmasse Como ela Seria muito mais fácil Viver num mundo tão conturbado E a meia dúzia de ingressos Que cada família pediu Para a noite de estreia Já não dá conta Da procura dos parentes As coisas foram ganhando forma Os meninos foram ficando afiados E agora todo mundo quer 15, 20, 30 Eu, ah, vocês não estavam acreditando Que ia rolar Vai lutar Vai Sexta-feira passada Sete e meia da noite Até agora eu não consegui entender Como que essas meninas conseguiram isso Estão fazendo o melhor Com o que elas têm Eles têm muito potencial É só saber qual é o potencial daquela criança O primeiro musical de crianças com autismo do Brasil Virou uma noite memorável Ver todas aquelas crianças ali Ver o nosso filho ali no palco Esperando De frente com uma plateia Simplesmente colocou a gente no lugar que a gente esperava Ter mãe e pai de cantores, músicos especiais O preconceito acabou e só ficou alegria, música e diversão É bonita É bonita Bom, eu gosto muito de compartilhar essa matéria Porque ela fala muito do que é a sinfonia Resume bem as coisas que a gente Aqui e voltar para a nossa apresentação A sinfonia, os pais falam muito mais Eu acho que ouvi-los falar é muito mais legal do que só me ouvir falar E eu acho que a matéria resume bem o que é a sinfonia Essa transformação, esse momento de engajamento Onde a família percebe que o filho não é um rótulo Uma criança autista Ele é um artista Ele é um ser de possibilidades Ele vai estar lá em cima do palco Mesmo que seja tocando chucalho A música do alecrim vai ter o maior A do mundo Porque nós acreditamos que se aquela criança fala A É ali onde a gente vai colocar todos os nossos esforços Para mostrar que ela consegue A sinfonia, ela também recebeu o prêmio de tecnologia social Da Fundação do Banco do Brasil Tinha mais um vídeo, mas pelo tempo eu posso mandar para vocês depois Então só algumas informações da sinfonia Ela foi certificada pela Fundação do Banco do Brasil Teve mais de 3.500 participantes até 2022 Agora a gente já chegou a mais de 4.000 participantes 90 horas de atendimentos durante o processo todo A metodologia já foi reaplicada em Goiânia, Belo Horizonte, Timóteo, Fortaleza São Paulo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Francisco Também na Califórnia e Barcelona Mas nesses dois últimos eles não seguiram Porque foi exatamente na pandemia Então a gente se expendeu e estamos pensando em voltar agora Queria trazer para vocês também como que funciona Então os participantes, eles se inscrevem E a partir dessa inscrição nós fazemos uma avaliação As sessões são em grupos durante 10 meses E em alguns formatos em 6 meses Nós fazemos a apresentação musical E também o encerramento das nossas atividades Fazendo uma devolutiva para os pais Nós acreditamos no potencial de cada pessoa autista E isso é uma coisa que eu vejo muito Também nas falas, nos livros do Paulo Freire E aí fazendo um vínculo com o que o Paulo Freire fala bastante Nós acreditamos no potencial de cada pessoa Nós acreditamos que a construção ela é uma construção conjunta O aprendizado ele é um aprendizado conjunto Não é um aprendizado onde só um ensina Eu gosto muito da palavra construção Nós construímos Não é porque eu acho que você deva ouvir música clássica Que você vai ouvir música clássica Porque muitas vezes não faz sentido Onde você está, na sua cultura, na sua vivência Ouvir música clássica Se a gente tiver que ouvir funk, a gente vai ouvir funk E a partir dali nós vamos trazer os aprendizados A gente vai trazer o que aquela criança precisa E isso é uma coisa que eu falo muito Quando eu vou falar com professores especificamente Às vezes a gente está aqui e quer que a criança venha até aqui Na verdade nós precisamos estar e entender Onde essa criança está Para a partir daí a gente conduzir um aprendizado Que seja um aprendizado significativo Que seja uma construção conjunta E não uma coisa hierárquica Você precisa aprender Eu sei mais que você Eu sei que é muito desafiador fazer isso Numa educação como a nossa Onde tem uma sala com 30 crianças Mas é importante ter esse olhar Esse olhar para onde essa criança está Não adianta eu trazer para uma criança Exatamente vivalde Se ela não sabe o que é um violino Se ela não sabe o que é uma orquestra Não sabe o para que que serve Qual é a função disso Então eu acredito muito E gosto muito quando Vejo essa construção acontecer Todo o aprendizado é válido Muitas pessoas acham que Ah não, só o aprendizado técnico teórico Ele é válido Eu discordo O aprendizado que a criança tem Abrindo a porta Tirando a fita adesiva Isso não é um aprendizado teórico Mas é um aprendizado que tem significado Então todo o aprendizado E toda a maneira de aprendizado É válida Por quê? Para aquela pessoa que está aprendendo Aquilo dali pode fazer sentido Você precisa sair de onde aquela pessoa está E aquele aprendizado através da linguagem dela Da música que ela gosta de ouvir Da literatura dela Aquilo faz sentido Então é muito importante A gente não invalidar o aprendizado Ou as formas de aprendizado De outras pessoas Outro ponto que eu acho muito relevante Para a gente ter em mente É um aprendizado a partir da prática As tecnologias sociais Por definição São metodologias de criação Entre o saber teórico E o saber prático Então essa construção Junto com as famílias Junto com os pais Ela é essencial Para o projeto acontecer Então esse aprendizado A partir da prática Ele faz muito sentido Muitas vezes a gente quer ensinar uma coisa Mas a gente está só na teoria Só no papel Quando a gente vai para a prática Ou tira algo da prática E traz para a teoria Isso faz sentido Isso faz com que Esse caminho Essa conexão Que é formada dentro do cérebro Ela tenha significado E esse aprendizado vai ser duradouro E esse aprendizado vai se tornar científico Em algum momento Porque aquele aprendizado Ele veio da prática Porque aquele aprendizado Tem um significado E eu falo isso por experiência própria Porque o mapa autismo Brasil Ele nasceu dessa forma O aprendizado Ele veio a partir da prática Os questionamentos do Por que não temos dados Sobre o autismo no Brasil Veio da prática da sinfonia Da vivência com as famílias E a dificuldade de acessar Direitos De acessar espaços Que elas não acessavam Porque políticas públicas Projetos Produtos Serviços Não são pensados A partir da prática E da vivência Daquela comunidade A gente sabe que muitas políticas públicas Muitos Um alimento novo Ele não é desenvolvido Uma tecnologia nova Ela não é desenvolvida Só porque uma pessoa quer Ela é desenvolvida Porque ela vai ter Uma relevância Então o aprendizado A partir da prática Ele precisa ser validado Porque é esse caminho Da prática Para a teoria Que Paul Freire Ele fala muito Em muitas Em várias passagens De vários livros dele Essa transformação De Eu venho Desse aprendizado E desse saber prático E transformo ele Em um aprendizado teórico E significativo Para aquela pessoa E todo ser É um ser criativo A gente acha que Não Para criar Você tem que ser um gênio Não Você não tem que ser um gênio Eu estou aqui Para mostrar que Não tem que ser um gênio Eu não sou um gênio E foi possível Criar a sinfonia Foi possível Desenvolver um MAB Um mapa autismo Brasil Mas para isso Precisa ter Espaço Quando não temos espaço Para criatividade A gente perde Muita chance De oferecer Um aprendizado significativo Ou aquela criatividade Ela se expandir E trazer Novos olhares E eu gosto muito Assim De pensar Que todo ser É um ser criativo Todo ser É um ser Impotencial Independente Se é autista Ou não Muitas vezes As pessoas falam Não Mas pessoa autista Não é criativa Vem cá Passa um dia Aqui comigo Que eu vou mostrar Para vocês O quanto Elas são criativas O quanto É possível Criar um ambiente De criatividade Dentro de uma sala Dentro de casa Mas para isso Nós precisamos Nos desconstruir Também Nós somos Criados Em um modelo Onde Não A árvore Não pode ser azul Porque a árvore É verde Não A árvore Ela tem um tronco Grande Marrom Porque a gente Já quer estabelecer Para o outro A forma Que o outro Vai ver o mundo E a isso Você vai Cortando O processo Criativo E tirando As oportunidades Daquela E também A sua oportunidade De ver Um objeto De ver Uma coisa Por um outro ângulo Então Esses pontos São pontos Muito importantes E que Eu gosto muito De refletir Sobre eles E eu gosto Muito de trazer Para a reflexão Da Da nossa Reflexão Aqui E em outros Lugares É Em outros Espaços Para a gente Pensar E refletir Muito na nossa Prática A gente acha Que tem que ser De um jeito Muito estável Muito quadradinho Então Acaba que A gente tira As oportunidades A gente fala Muito Isso em terapia Oferecer Oportunidades Todo momento É um momento De uma oportunidade É um momento De você aprender É um momento De eu vou usar Isso daqui Que ele está Trazendo Para a gente Desenvolver Um aprendizado A Bianca Colocou aqui No chat Não sei se Já foi comentado Mas queria saber Se há alguma Parceria De acompanhamento Entre sifonia E a escola Que as crianças Estudam Alguns casos Sim Não são todos São casos Muito específicos Onde a família Solicita E a escola Libera também Essa parceria Mas a maioria Das escolas Gostam E convidam A gente Para fazer Palestras Fazer apresentação Com as crianças E mostrar Para os outros Coleguinhas Que aquela criança Que faz parte Da sinfonia Também é um artista Isso acontece Bastante Mas não é Uma coisa Muito Recorrente O que eu sinto De algumas Escolas Principalmente As escolas Que se dizem Especializadas E inclusivas Nós já sabemos De tudo A gente Vai lidar Com ele Aqui De uma maneira Da maneira Que a gente Acha o ideal Estamos passando Agora Por uma experiência Com um dos nossos Participantes E isso tem sido Bem difícil E bem desafiador É uma criança Que já tem Oito anos Não tem terapia É uma criança Funcional Tem linguagem Conseguem Conseguem conversar Mas tem muitos comportamentos Inadequados Ou seja Chutar Morder Para vocês terem uma ideia A mãe Usa Sua manga Blusa de manga Cumprida Cumprida De tanto De tanto Que os braços São mordidos Pela criança Ano passado Essa criança Foi para a escola A mãe Relata Juntando Todas as vezes Que ela foi Um mês e meio Então durante um ano Letivo Ela teve um mês e meio De aula Porque a escola Falava que ele Não tem um comportamento Adequado Se a escola Não ajuda Onde essa mãe Vai procurar ajuda Então agora Ele está na sinfonia Que é a única terapia Que ele tem E o que nós temos feito Tentado acessar a escola Porque a permanência Dele na escola Vai ajudar Muito O seu desenvolvimento Não só O seu desenvolvimento Social Mas o seu desenvolvimento Cognitivo Porque é uma criança Que tem potencial Mas é uma criança Que tem comportamentos Disruptivos São comportamentos Que não são legais A mordida Dói O chute Dói Os gritos São gritos Muito Intensos Então Essa troca Com a escola É uma coisa Que nós já estamos Pedindo Há um mês Mas ainda Não tivemos Abertura Para sentar Com os professores Para sentar Com a coordenação É E conversar Sobre isso Uma forma Que a gente Encontra De acessar Essas escolas Que estão Um pouco Mais Rígidas Em receber Né Em abrir O espaço Para essa Partilha A gente oferece A apresentação Da sinfonia Então olha Queremos apresentar Na sua escola Mostrar O que nós estamos Fazendo Levar Levar as crianças Para cantar Então De uma forma Diferente A gente consegue Chegar Mas não são todas Infelizmente Porque tem isso De Eu já trabalho Nisso Há 20 anos Então Eu já sei De tudo E a gente Sabe Que O conhecimento Ele vai mudando Com o passar Dos anos O que a gente Sabia 20 anos Atrás Sobre autismo Não é a mesma Coisa A forma De Fazer Manejo De comportamento Não é o mesmo Né Não tem mais Essa coisa De contenção Eu vou amarrar A criança A mãe Desse menino Ela falou Que chegou Na escola Um dia Ele estava Amarrado Todo O braço E as pernas Na cadeira E a professora Já faz isso Há 20 anos A inclusão Ela É muito desafiadora Ela te tira Da sua zona De conforto Para isso Você precisa Estar aberto Eu quero trabalhar Com inclusão Você precisa Estar aberto A se Desconstruir Não só Entrar no mesmo Nível da criança Ou permitir E acreditar No potencial Mas é estar aberto Para você Se desconstruir Você se Desconstruindo É muito mais fácil Você entender Que existem Outras possibilidades Agora imagina Se você é mãe E você chega na escola E seu filho Está todo amarrado Na hora que ela Me falou Nossa Eu quase Infartei Assim Sabe Quando te dá Um negócio Assim Ruim É isso Eu não sou mãe Ainda Talvez Quando Eu tiver um filho Eu entenda Muito mais Do que essa mãe Estava me falando Mas se isso Já me doeu Imagina Para ela E quando a gente Fala sobre autismo A gente não está Falando sobre Um aspecto Não é uma gripe Que você espirra Você coloca o papel Ele é Ele tem impacto Em todas as camadas Da sociedade Não é só Na pessoa autista Mas tem na família Tem na escola Tem nos ambientes sociais Na igreja No parquinho Até no mercado Na comida Que ele come Na seletividade alimentar Que ele tem Enfim Ele não é só Entre aspas Uma gripe Que você espirra Limpa o nariz Toma o remédio E passou É importante dizer Que o autismo Não é uma doença Ele é um transtorno E o transtorno É para a vida É quem aquela pessoa é Não tem como eu falar Você não vai ser mais autista Ou Né De novo Citando essa professora Ah não Eu faço isso há 20 anos Ele não quis se comportar Mas é isso Se essas coisas acontecem Porque as pessoas Ainda não são capacitadas E uma coisa Que nós vemos muito E está mudando Claro E eu sou muito feliz De participar Dessa mudança Junto com Alguns grupos De professores São professores Que buscam Esse olhar diferente São professores Que se desconstróem Para Tipo Eu vou sentar No chão Junto com ele Eu vou Adaptar Essa atividade Eu vou entender Que existe o PEI Que é o Plano individual Individual Especializado Plano educacional Especializado Individualizado E aí Eu vou fazer As adaptações Dá trabalho Dá muito trabalho Porque você tem que pensar Fora da caixinha Porque você tem que ser criativo E mais uma vez Não somos ensinados A ser criativos A gente vai precisar Adaptar E pensar em caminhos Diferentes É muito cansativo É E eu falo Porque eu faço isso Todos os dias Não é porque O meu paciente Na segunda Ele respondeu super bem E eu usei O estímulo A Que na quarta-feira Eu vou usar o estímulo A E ele vai responder Da mesma forma Talvez eu vou ter que improvisar Achar o caminho B C D Até o Z Mas eu preciso Estar disposta A achar esses caminhos Porque se não é isso Eu vou amarrar a criança Na cadeira E vou limitar Não vou dar a oportunidade Dela aprender E ter um aprendizado Significativo Ah, mas são crianças Que muitas vezes Tem comprometimento Tudo bem O que ela consegue Dentro daquele comprometimento O que eu posso ensinar Dentro daquilo Que ela é capaz De aprender E muitas vezes O que eu tenho visto São pessoas que colocam Um rótulo Ah, essa daqui é autista Então ele não vai aprender Eu já vejo diferente Outras pessoas Já veem diferente Veem possibilidades Outra pergunta É Tem dica para os pais Fazerem em casa Com as crianças Sim Rotina Estruturar a rotina O que você vai fazer Naquele dia Quais são as atividades Daquela criança É Não sei exatamente A idade dessa criança Que você está falando Mas Quanto mais visual Melhor Quanto mais Colorido E Tipo Ah, vai sentar na cadeira Tira a foto da cadeira Da sua casa Faz lá Uma cartinha E mostra para ele Agora é hora de almoçar Essa daqui é a cadeira Ou se não Hoje nós vamos Para o parque Faz uma sequência visual E estruturada Quanto mais previsibilidade Mais conforto Essa criança vai ter E se for preciso Fazer mudanças Na rotina Preparar com antecedência Porque quando você Desestrutura uma criança É Essa Pode vir crises Podem vir Comportamentos disruptivos Que são esses comportamentos Inadequados Pode vir E acarretar uma Noite de sono Diferente E isso atrapalha No dia seguinte Previsibilidade Rotina E Muito carinho Acho que as famílias Precisam ter um olhar Mais carinhoso Não é porque É autista Que ele precisa trabalhar E tudo precisa ser De terapia E de ensino Pode ser um brincar Pode sentar no chão E brincar Não é porque É uma criança autista Que ela precisa Estar trabalhando O tempo todo E isso é uma coisa Que nós temos visto De uma forma Muito constante Principalmente com os vídeos Na internet De você precisa estimular Seu filho 24 horas por dia Tudo que você faz Você tem que estimular Pais não são terapeutas Pais não são professores Pais precisam ser pais Cada um tem o seu papel Claro que o pai Claro que o pai vai ajudar A família ajuda muito No processo de aprendizagem E no desenvolvimento Mas existe a hora De ser pai De dar colo De acolher Sentar no chão De brincar De montar De fazer uma comida junto Ensinar na prática Mas Sem ser aquela coisa programada Nossa Eu preciso te ensinar Sobre medidas Vamos fazer um bolo Não Faz um bolo Porque é gostoso Comer um bolo Faz um bolo Porque ele gosta muito De bolo de cenoura E gosta muito De passar o dedo na panela Para pegar a cobertura Então Eu acredito que A família Dentro de casa A família faz Muita diferença Mas Coisas que são Extremamente importantes Rotina Previsibilidade E muito carinho Outra pergunta Da Vivian Em São Paulo Foi feito com parceria Com alguma ONG Foi no interior De São Paulo Foi em Limeira Foi feito em parceria Com a associação De pais De lá E nós não temos Representantes Em São Paulo Capital Ainda Nós estamos trabalhando Nesse projeto De expansão E de levar A metodologia Para outros Para outras cidades Também O que nós fazemos É Tem interesse De replicar A metodologia Então nós vamos Fazemos um treinamento Com essa equipe Ensinamos tudo Oferecemos todos os documentos Tudo que você precisa Para começar a sinfonia A cada 15 dias Nós fazemos Uma reunião online Porque Não é fácil Vai ter momento Que vai dar vontade De desistir É desesperador Então Eu gosto muito De oferecer O que eu não tive Que foi Esse Deixa eu te ouvir Tá um caos Né? Mas olha Existe essa Essa e essa Possibilidade Até o grupo De outra cidade Já ter Né? Começar a caminhar E aí Essas Que a gente chama De supervisão Elas vão Espaçando E A gente faz Uma vez por mês Uma vez a cada dois meses A gente só conversa Por WhatsApp Troca vídeo Troca foto Porque o que a gente quer É que em cada lugar Consiga replicar Consiga colocar A sua cultura A sua identidade E andar Com as próprias Pernas A gente não quer Ter uma amuleta Para sempre Então a gente Quer dar Essa tecnologia Para que as pessoas Consigam replicar E alcançar Outras crianças E outras famílias Também Que não teriam Oportunidade De passar por um processo Desse se fosse Em uma clínica Particular Particular Acho que é isso A gente está com Bastante pergunta Aqui, Carol Sim Você quer ler, Andréia? Então Já que você está falando Da escola Eu vou pular Para essa aqui Porque eu acho Que já tem a ver A maior parte Das escolas São públicas Ou privadas? A maior São escolas públicas A maioria Que nós atendemos Aqui São escolas públicas Porque aqui em Brasília Nós temos Um ensino Muito bom E muito qualificado Nas escolas públicas Que são escolas Especializadas Na área de deficiência Tem algumas Turmas inclusivas Tem turmas especiais Que eles chamam Eu não gosto muito Desse nome Mas tem Turmas especiais E aí Eles fazem Avaliação E Você precisa De uma turma reduzida Você precisa De uma turma inclusiva Você precisa De um acompanhamento Individual E aí Eles vão fazendo Essa seleção Tem algumas Escolas particulares Que a gente Não recomenda Mesmo Porque É só marketing Somos uma escola Inclusiva E não dá Nenhum suporte Para o professor E coloca Três, quatro Crianças autistas Na sala de aula Sem nenhum Critério Sem nenhum Nenhuma avaliação Nenhum olhar Específico Então Aqui nós temos As duas Mas a maioria É escola Pública Tá É, não É, o comentário Da NET Tem a ver Com isso também Embora Houve evolução Em Como trabalhar Com autista Sinto que ainda Não há muita Formação Principalmente Por parte Dos profissionais Da escola E é o que você Tipo Comentou, né Nesse assunto Que ainda Tá faltando Muito Isso E A importância De mais Iniciativas Assim Porque sim Infelizmente Os espaços Públicos E coletivos Não estão Preparados Para receber Quanto mais Para estar Junto Construir E caminhar Junto E foi Esse é um Comentário Do Joseli E E o que eu Achei muito Bonito também Da sua Apresentação Carol Foi que A participação Dos pais Né Nos ensaios Teve uma Pergunta Se a família Sempre participa Dos ensaios Porque você Vê a felicidade Dos pais Também Da audiência Que é uma De certa De uma certa Maneira Você também Tá É Tem um Preconceito Acho que Um dos pais Falou Acabou o Preconceito Da audiência E ficou Sua felicidade Então os pais Sempre acompanham Os ensaios Não Eles acompanham Nos primeiros Encontros E depois Eles têm Um atendimento Psicológico Para eles também Então eles também Têm um grupo De apoio Nós temos Estudantes de psicologia Profissionais Psicólogos Que acompanham Esses pais Porque nós Precisamos Que os pais Estejam Saudáveis Também E no final Da sessão Nós fazemos Uma devolutiva Com o pai Então terminou A sessão Das nove Pai Vem cá Olha Hoje Trabalhamos Isso Isso E isso Eu preciso Que em casa Você continue Com essa música Dessa forma Vamos fazer o exercício Da boca Para a gente Trabalhar Motricidade Oral Se precisar Me manda um vídeo Durante a semana Do que você está fazendo Para ver se está Indo bem Se precisa De algum ajuste E assim A gente vai Trocando No começo Os pais Ficam E depois Os pais Vão Para a terapia Deles Ah Que legal Então quer dizer Que paralelo Tenha uma função Para os pais Também Participarem Isso E nossa Sua apresentação Foi show Assim É emocionante Porque Eu também Achei assim Que O comentário Que você fez Do Paulo Freire Da construção Do aprendizado Entre o estudante E os professores Acho Que tem sempre Essa noção Que os estudantes Ainda mais Com uma deficiência De não ter nada A oferecer Mas É o completamente O oposto A riqueza Venho Como você mostrou No seu vídeo Desse contato Desse intercâmbio Agradeço Agradeço muito A sua apresentação A gente Acho que tem Mais 10 minutos Não sei se Alguém Quer mais Ter alguma Opinião Mais um comentário Alguma mais pergunta Para colocar No chat Ela falou No chat Ela Não sei Que no Rio Grande do Sul Tem a Grazi Sim No Rio Grande do Sul Tem a Grazi Que é a musicoterapeuta Lá Que conduz Ela replica A metodologia Que a gente criou aqui Em São Luís do Maranhão Também tem E é muito interessante Ver Porque em cada lugar Eles usam As músicas Regionais Em São Luís do Maranhão Que é Nordeste Mas Um pouquinho Ele é perto do norte Tem muitas músicas Culturais De boi Que é uma tradição Muito forte lá E no Sul Tem muitas músicas Características De lá Eu acho incrível Ver a sinfonia Em cada lugar Em cada lugar Você consegue ver Que os princípios Eles acontecem Mas a criatividade Ela está muito presente Então isso é uma coisa Muito legal Será que alguém Tem mais alguma pergunta Algum mais comentário? São os parabéns aqui Muito legal Te ouvir Carol Eu tenho só um comentário Deixa eu fazer Vai virar meio Um comentário Pergunta Mas que é muito interessante Para mim Ver Você chegou a comentar Caroline Carol Deixa eu voltar aqui Para as minhas anotações Que eu anotei Que é sobre esse interesse Dessa relação Que os seus estudantes Os seus educandos Desenvolvem Não só com a música Mas com os instrumentos Com o objeto Do instrumento E isso é muito interessante Na perspectiva educacional Pelo que eu tenho aprendido Da abordagem Do construcionismo Que o professor Paulo E tantos outros No TC Tem desenvolvido Dentro Do próprio lab Mas também Em uma perspectiva Até Da análise Antropológica Da relação Das pessoas Com a educação E o que educa Nem assim O que é educação É quando a educação Acontece E é muito legal Ver a educação Acontecendo Quando uma pessoa Um ser humano Cheio de suas capacidades Nas suas diferenças Toca um objeto E esse objeto Traz outros sentidos Essa pessoa Construir outras relações Com o mundo Então Eu fiquei curiosa De pensar Como que é Em detalhes Como esse encontro Com o objeto Instrumento musical E eu fiquei pensando Só para acrescentar Qual que é a relação Com o instrumento musical Voz também Porque aí É um objeto interno É uma coisa interna Como que isso acontece? É Muitos deles Têm Essa Habilidade musical Que a gente chama De ouvido absoluto Então Muitas crianças Autistas Têm ouvido absoluto E a gente Acaba descobrindo Porque a gente Oferece A possibilidade Dela experimentar Um instrumento A gente não dá A aula de instrumento Então senta aqui Eu vou te ensinar A tocar Não é isso que acontece O instrumento E a música Ela é O meio Da gente chegar No nosso objetivo clínico Mas o que acontece? Tem algumas crianças Que chegam Vão experimentar Elas começam a tocar E a gente fica Como assim? Muitas famílias falam Nossa, ele nunca viu Um piano na vida Como que ele sabe isso? E isso surpreende Muitas famílias E muitas famílias Buscam Aulas específicas De música Também é uma Outra dificuldade De encontrar Professor de música Que tenha Um olhar Para a inclusão Mas aqui em Brasília A gente tem encontrado Alguns específicos E aí a criança Adolescente Tem dois adultos Também Que eles desenvolvem E eles se tornam músicos Por meio Dessa experimentação Então eles Têm a oportunidade De experimentar Desperta E dá a oportunidade Desse ouvido absoluto Ou dessa É Dessa vontade De tocar Aparece E eles Constroem isso Junto com seus professores E se tornam músicos Isso acontece Muito O último Que eu recebi Agora um paciente Meu Que ele veio da Bélgica A mãe é brasileira Mas ele nasceu lá Veio pra cá Um dia Eu sentei no piano Comecei a dedilhar Algumas notas Ele começou a falar O nome das notas Aí eu perguntei pra mãe dele Mas ele tava fazendo A aula de música Você nem me contou Tipo a gente conversou Tanto Ela Não Ele nunca fez aula de música Eu não sei como ele sabe Hoje ele toca Muito Assim Em pouco tempo Ele toca muito Ele não consegue Se comunicar muito bem Não consegue Mas ele consegue Se comunicar Muito por meio da música E uma coisa interessante Da voz É que muitos deles Eles começam A se perceber Começam a sentir Essa percepção Nossa Tem uma vibra Porque é isso A gente induz Propõe atividades Tipo Coloca a mão Olhem isso Isso também é um instrumento Sua voz é um instrumento Seu corpo é um instrumento Trabalhamos muito A percussão corporal Isso é uma coisa Muito, muito legal Porque Não é só a música Com o corpo Mas também Tem a parte De organização Sensorial Que a gente chama De organização Pró-perceptiva Então a criança Consegue se regular Bem E pronto Cheguei Agora estou Meu corpo está Organizado Para eu prestar Atenção No que você está Falando Então eles Começam a experimentar Não só a voz Mas o corpo Todo Como um instrumento Musical O nosso corpo Inteiro Ele é um instrumento Musical Depois eu vou Passar para vocês Um clipe que a gente Fez da música From Now One E uma das crianças Fez o E isso Entrou dentro Dentro da música Não precisa Falar Não precisa Cantar Tudo Para fazer Música Um estralar Da língua Já é uma produção Musical E que muitas vezes A gente não olha A gente não valoriza Porque Vai estralar A língua Isso não é música Sim Isso é música E isso sim Precisa ser valorizado O O Davi Que foi essa criança Que fez Estralar na língua Durante A gravação Da música A mãe dele Ela falou Nossa Eu nunca imaginei Que meu filho Pudesse participar De uma música E participou E estava lá Esse é o som dele Essa é a característica dele E está aqui Então Essa relação Com os instrumentos É uma relação Muito bonita Muito desafiadora também Né? Porque é isso Entender quais são os limites Agora é minha vez Agora é a vez do coleguinha Vamos Controlar a intensidade Mais forte Mais fraco Mais rápido Mais devagar Ensinar esses conceitos Na prática Não é tão simples Como Ah Então aqui Vai lá Todo mundo faz Não é tão simples Precisa de alguns Pré-requisitos De controle inibitório De atenção compartilhada Que isso a gente trabalha Para depois a gente Trazer um instrumento E oferecer essa oportunidade Para isso Muito legal Muito legal Obrigada Obrigada Carol É Só a A Gisele Alano está dizendo Né? Você vai dar uma olhada No chat Um relato muito parecido Com o Stalos Está dizendo Mas um aluno dela Foi o Asobio Né? E a Sobio A música toda ali Com esse ouvido Absoluto Bem acentuado Né? Muito interessante Interessante Olha Eu não vou Prolongar mais Porque a gente tem Agora pouquinhos minutos Para encerrar Eu vou Eu quero só te agradecer Imensamente Ana Carolina Stand call Acho que eu peguei Porque foi muito lindo Te ouvir Foi muito lindo Perceber a riqueza Desse projeto E perceber a sua paixão Eu achei Super real Essa O que estava Na sua mini bio Porque tem muito amor Nesse processo E eu acho Que a gente Que Trabalha com a educação Com essas lentes freirianas Sabe Quão importante É amar Para educar Né? E quão político É esse ato De amar Na educação E de fazer As coisas Para transformar Né? Então a gente Está Assim Super Eu posso dizer Super encantada Muito honrada Pelo seu tempo De vir aqui Falar com a gente Espero que a gente Tenha outras oportunidades De fazer mais coisas Presencialmente Juntas Mesmo com essa distância É A gente Pode sonhar Isso, né? E Que bom Que bom te ter aqui Quero agradecer A todas as pessoas Que participaram Imensamente Por estarem com a gente Até agora É Lembrando mais uma vez Que a gente O Tomás Vai falar melhor Aí com vocês Como entrar em contato Com a gente E que a gente tem Mais uma sequência De seminários Vindo Fiquem atentas E atentas Aí A divulgação Porque vai ser muito bom Ter mais pessoas Com a gente Aprendendo Como a gente aprendeu Pra caramba E se inspirou demais Com a Carol hoje Muito obrigada Carol Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui Compartilhando com vocês Um pouquinho Dessa paixão E eu confesso Que não era paixão Todo mundo acha Nossa Nasceu pra isso Não Não era o meu Objetivo de vida É importante Deixar claro isso Porque todo mundo Acha Nossa É uma vocação Nasceu pra isso Pra não romantizar A educação Demais É Não gente Não era esse Meu objetivo de vida O meu objetivo de vida Era trabalhar Dentro de um hospital Com reabilitação neurológica O meu primeiro paciente Foi uma grande frustração Porque a mãe dele falou Ele ama música É com você É comigo Pode deixar Não Não era Não foi Foi uma hora Ele chorando Foi uma hora Eu tentando cantar Uma música Ele chorando E ali Pra mim Foi um desafio E muito dessa Minha paixão É pelo desafio Né De tentar Achar soluções E caminhos Pra isso Então Eu agradeço Muito a oportunidade De estar aqui Quero muito Ter a oportunidade De estar presencialmente Com vocês Eu acho Eu gosto muito Desse contato presencial E também De ter a oportunidade De a gente explorar O nosso corpo Também Eu acho que Muito do que a gente fala É que precisa ser Vivido Experienciado Porque aqui É uma coisa Experienciar É outra Fazer atividades Pra gente entender Esse processo É muito bonito A gente falar Do processo na teoria Mas na prática Ele se torna Muito mais significativo E muito mais palpável Pra você replicar E colocar em prática Nas suas vivências Então Sigo aqui à disposição Muito obrigada Pelo convite E é isso A gente se encontra Numa próxima oportunidade Com certeza Com certeza Tomás Quer fechar aí Pra gente? É isso Então Muito obrigado Carol Pelo projeto Apresentação Maravilhosos Eu coloquei aqui No chat Pra quem não entrou Ainda Uma série de links Incluindo Um link Do Google Forms Pra quem quiser Entrar no nosso Grupo do WhatsApp Quem ainda não entrou E lá A gente divulga Os seminários Divulga Os próximos eventos Discutir As coisas Da iniciativa Paulo Freire Então Fique à vontade Pra entrar No mais é isso Eu acho que Pelo formato De webinário Não vai dar Pra pessoa Abrir a câmera Pra gente Tirar aquela foto Mas tudo bem Eu já Salvei aqui Várias imagens Pra gente poder Compartilhar A apresentação De hoje Muito obrigado Gente Muito obrigada Gente Boa tarde Pra vocês No Brasil E vamos que vamos Depois dessa terra Ter tremido aqui Um pouquinho Hoje Mas seguimos bem Obrigada Carol Tchau 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 Obrigada gente Tchauzinho Tchau 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 Tchau